Brama e Campo Alegre, natural como a vida, apresentam Quadragésima Quarta Festa do Milho Verde de Tanquinho De 10 a 25 de março, sempre aos finais de semana Almoço com prato típico da festa Aos sábados, o tradicional baile da terceira idade a partir das 14 horas Entrada franca todos os dias, exceto aos sábados a partir das 18 horas Recinto da festa com excelente infraestrutura Traga sua família e saboreie as delícias do milho verde Apoio VTV SBT Realização Centro Rural de Tanquinho e Prefeitura de Piracicaba Realização Centro Rural de Tanquinho e Prefeitura de Piracicaba